Larry David fez uma aparição especial, como o personagem Frank Costanza na série Cubiou o Entusiasma Série, fazia uso extensivo de flashback e histórias não lineares. Para contar suas histórias de Rissenfeld se apresentou com Stan Diup durante muitos anos, influenciando o estilo de comédia do show. Muitos dos relacionamentos amorosos dos personagens eram baseados em encontros casuais e complicações o episódio final da série. Foi recebido com opiniões mistas, mas continua sendo um dos finais mais comentados na história da televisão Seinfeld, é lembrada por sua linguagem única e expressões, que entraram no vocabulário popular humor da série e muitas vezes, derivava das situações embaraçosas e inadequadas, em que os personagens se encontravam.